Música Seguindo a série de entrevistas que nós estamos fazendo com os 10 candidatos a prefeito de Belém, lembrando sempre que todo candidato terá o mesmo horário aqui dentro da programação do Programa Bacana, eu tenho o deputado estadual, candidato pelo PSOL Edmilson Rodrigues. Edmilson, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Agora, Edmilson, você foi prefeito 8 anos de Belém. Hoje nós verificamos que algumas obras que você iniciou não foram concluídas nesses 8 anos. Uma delas é a Casa de Tratamento para Doentes Mentais, ali na Almirante Barroso. Outro é aquele pequeno hospital ali na Pedro Álvares Cabral. Existem mais alguns e o que você acha disso? Tem obras de longo prazo. Quando eu estagiei na Codem, em 1978, começou o trabalho de macronagem no Barreiro. Fui deputado aos 29, fui prefeito aos 39 anos e só recentemente foi concluída a macronagem do UNA, que eram muitos bairros, mais de 700 mil pessoas morando. Um projeto que eu trouxe o Lula para inaugurar foi a Bacia do Tucunduba. E o Lula liberou mais de 30, quase 40 milhões para a segunda etapa. Infelizmente, a obra está parada e as pessoas vivendo no alagamento, apesar de ter sido liberado o recurso para fazer a obra. Então, esse é um desafio nosso, concluir a macronagem do Tucunduba. Mas é obra para durar alguns anos, realmente. A honra nossa foi ter iniciado e tirado milhares de pessoas da situação de alongamento. Da mesma forma, quando nós iniciamos a macronagem da Estrada Nova, quem morava ali na Batista Campos e olhava o canal da Doutor Moraes, ou da Quintino, ou aquele Morucutu, que era o nome antigo de onde o Plácido teria encontrado a Virgem de Nazaré, até 14 de março, aquele valão em plena Nazaré. Então, podemos fazer a drenagem. Tudo isso compõe a Bacia da Estrada Nova. Agora, o desafio é tirar o canal da Estrada Nova, ampliar a avenida, implantar ciclovia, abrir janelas para o rio, dar continuidade àquilo que o atual prefeito está chamando Orla. E nós temos todo um projeto que nós entregamos ao atual prefeito, logo depois da posse dele, que é exatamente com recursos, inclusive, do BNDES para ser iniciada essa obra, que nós, na verdade, já tínhamos iniciado pelos principais canais. Então, essa casa de saúde mental ficou com mais de 90%. Tinha que ser concluída no primeiro ano, porque as famílias que têm pessoas com transtorno mental sofrem muito. Não é só o doente que sofre, é a família que não sabe o que fazer com alguém que tem uma crise. Então, tem que haver um tratamento digno. Edmilson, você faz parte de um partido pessoal que, a nível estadual e a nível federal, faz oposição aos governos, tanto ao governo da presidenta Dilma como ao governo do governador Jatene. Como é que você pretende equacionar essa situação do seu partido para que possa trazer recursos para a cidade de Belém? Mas o pessoal é um partido amplo. Ele tem posições programáticas, aqui, estalhado com o PCdoB, que está no Ministério dos Esportes, está em vários órgãos importantes do governo federal. Eu, pessoalmente, sou amigo do Lula, sou amigo de dirigentes do PT, de vários ministros. Eu tenho acesso, como amigo, como ex-companheiro, porque o fato de eu ter saído do PT não fez com que eu perdesse a amizade com os nossos colegas de Belém e nacionalmente. Agora, no aeroporto, encontrei com dirigentes importantes do PT, o abraço fraterno, o debate estratégico. Então, diferenças existem até profundas, mas a respeito. Não é à toa que eu fui prefeito, procurei quem? Todas as lideranças. Naquela altura, o ex-governador Jardim Barbalho era senador. Fui conversar com ele. A 1º de dezembro saiu como fruto dessa minha ousadia. Reuni toda a bancada. A deputada Elcione tinha sido candidata a prefeita. No mês seguinte, eu, como prefeito eleito, pedi uma reunião com todos os deputados. E ela prestigiou, porque eu fui lá dizer, olha, passou a eleição, agora é a hora de fazer projetos importantes para Belém. E com essa capacidade de diálogo, nós avançamos muito. Você vê que nós tínhamos em Belém apenas 14 unidades básicas de saúde. E o pronto-socorro dá 14. Construir um novo pronto-socorro no Guamá. Deixar um terceiro construído que ficou desativado por 7 anos ali na passagem de Ana Rosa com Pedro Álvares Cabral, como você sabe, né? Deixar a casa de saúde mental em plena Almirante Barroso com o Barão praticamente pronta, né? Então, tantas coisas foram feitas. Mais de 80 unidades ou serviços de saúde, de 14 para mais de 80, realmente é uma revolução. Isso foi possível porque o presidente era o Fernando Henrique. Municipalizamos a saúde e passamos a administrar os recursos do SUS e com isso nos possibilitou investir, ampliar a rede, implantar o serviço saúde da família, o programa Família Saudável e realizar essa verdadeira revolução que emociona tantas pessoas que me agradecem na rua por ter sido salva, por ter seu filho salvo pelo hospital ou por ter tido médico na sua casa durante o meu governo. Deputado, olha, a gente vai então para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o deputado e candidato a prefeito pelo PSOL, Edmilson Rodrigues. Nós voltamos com o candidato a prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, do PSOL. Bom, candidato, a cidade nos últimos tempos ficou muito movimentada com a história do BRT. Como é que você vê esse projeto e sendo eleito, se você for eleito, o que você pretende fazer com ele? Marcelo, o BRT deu certo em Curitiba. A presidente lançou um programa nacional, foram 18 bilhões e Belém foi aquinoada com 498 milhões. Que bom, são recursos federais. O que tem que ser feito? Gasto de forma honesta. E para se gastar honestamente, há de se ter licitação para as empresas que vão fazer e ao mesmo tempo tem que ter projeto. A crítica que se faz é por não ter tido projeto. Então, final de mandato, se começar uma obra, tumultuar o trânsito de Belém, são pessoas que perdem o emprego quando chegam atrasados, são médicos que perdem uma cirurgia, são vidas que se perdem por irresponsabilidade de quem quer aparecer em véspera da eleição. Nós temos que fazer esse projeto porque não vamos devolver dinheiro ao governo federal. Esse projeto concluído tem que integrar o BRT, o eixo que vem de Coraci até São Brás, aos bairros. Nesse sentido, o planejamento tem que dizer como vai ser feita esta integração. Se você sai do Tapanã, vem até Augusto Montenegro. Se você está na Pedreira e vem até o Mirante Barroso, você pode pegar o transporte com a mesma tarifa, como ficará o sistema de um modo global para que não demitamos motoristas, cobradores que hoje estão nos cerca de 1.600 ou 1.700 ônibus que circulam na cidade. Deputado, o que o senhor acha do governo de Atene até o momento? Olha, o governador está no segundo ano e tem feito algumas coisas, mas são coisas muito pontuais. Então, aumentar o número de máquinas para quem sofre de problemas crônicos renais é bom, mas não é muita coisa. Há de se ter um plano de desenvolvimento para todo o Pará. Hoje temos 2 milhões e meio de pessoas que sequer têm o que comer em Belém. Temos a pior qualidade de ensino. A companhia de saneamento é estadual, mas quase sempre os eleitos negociam como se fosse um órgão sem importância. Então, para um partido aliado administrar. A Cozampa não pode continuar sem garantir água potável e esgoto para o nosso povo. Vocês chegam em Santarém, 60% não tem água. Belém, quando eu assumi em 97, cerca de 400 mil não tinham água. Nós reduzimos para menos 200, cerca de 160 e poucos mil ficaram ainda sem água. Mas, para isso, eu tive que criar uma espécie de Cozampa municipal, a Saeb. Ora, se há uma companhia estadual, por que ela não garante água potável? Que, aliás, tem uma das tarifas mais caras do Brasil. Por isso, tem que ter um plano de desenvolvimento que leve em consideração a necessidade de combater a violência, de investir em saúde, em programas sociais para que novos jovens não entram no circuito da violência e garantiam um sistema de saúde integrado aos municípios para efetivamente evitar mortes, como temos visto na porta da Santa Casa, ou de mães grávidas ou de crianças morrendo a ponto de médicos terem que dar queixa na polícia para não serem culpados pela morte das crianças. Enfim, falta muito a ser feito. Eu, mesmo sendo oposição, tenho ajudado o Estado. Não quero dizer que ajude o governador, não. Tenho aprovado como deputado todas as leis, todos os projetos necessários para o desenvolvimento do Estado. Deputado, a gente está terminando o horário e hoje você está muito bem colocado nas pesquisas. E uma crítica recorrente que saiu, na verdade, neste final de semana foi de como é que essa estrutura toda está sendo montada para essa equipe, que é uma campanha que a gente vê nas ruas. Como é que o senhor responde isso? Como é que essa estrutura está sendo feita? De que maneira os recursos estão sendo captados para a sua campanha? Ah, captado de forma legal. Nós temos um comitê alugado, temos uma militância agrida e a nossa campanha é uma campanha barata, porque é olho no olho. Eu sou o único candidato que vai às feiras, aos bairros pobres, até as áreas chamadas zonas vermelhas. Eu vou e as pessoas me respeitam. Eu faço questão de olhar no olho, apertar na mão, receber o abraço, o elogio, a emoção das pessoas que tiveram vidas salvas por causa do pronto-socorro, família saudável, que tiveram conquistas, saíram da lama, tiveram ruas faltadas durante o nosso governo. Mas também eu ouço a crítica e afetuosamente abraço, agradeço. Então, essa campanha do corpo a corpo, ela exige algum investimento. O corpo a corpo gasta camisa, que tem que ser lavada, duas, três, a roupa em geral, o sapato e a militância, naturalmente, está muito motivada, porque não é uma coisa qualquer. Olha, muito obrigado, Edmilson. Nós continuamos nos próximos dias com a série de entrevistas que fazemos com os 10 candidatos a prefeito de Belém. Muito obrigado pela sua audiência. Programa bacana, oferecimento, eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. As Bebempresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, construindo o seu sonho de morar bem. Novo Supercenter Nazaré, com o Magazine Nazaré completo, com os melhores eletrodomésticos para você.